Quer comprar o FM19 e não sabe como? O jogo não está vendendo no Brasil, mas você pode comprar sem medo na Martin Shop. Lodia que vende há 16 anos no mercado, leve produto 100% original, é simples, ele te adiciona na Steam e te manda com um presente, aí é só ir pro abraço. Ele é parceiro do Muma, pessoal, eu garanto, o link está na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, vamos continuando aí a nossa série Coverhampton, segunda parte do episódio, lembrando que já tive a primeira, tá? Acompanha lá se você não viu, foram dois jogos bem interessantes. Vamos pro clássico agora, clássico não, né? Vamos pro jogo difícil, vamos com o empatista, o Gomar, o Jomar, o Jomar e o Jomar e o Jomotinho. Denis Soares, a Dona Traurei, o Juan Gichan é o nosso time pra encarar aqui, nada mais nada menos que o Manchester City. O grande time aí, um dos times que briga pelo título do Campeonato Inglês. O jogo é no Molinê, no nosso estágio em Overhampton. Então, vamos ver se a gente consegue ter uma boa atuação, como foi o último jogo, né? O time jogou muito bem na última partida. Tomara que estejamos ainda contagiados com a boa atuação do jogo contra a equipe do Brighton. E a gente consiga, talvez, aí um bom resultado. Coisa que a gente conseguiu, né? No final da temporada passada. A gente tá encaixando aí o time, o time tá se entrosando. O time tá bem mais forte que o do ano passado, que o da última temporada. Eu tô gostando, por enquanto, da nossa atuação. Vamos ver se a gente continua numa crescente aí, enfrentando o City. Que está atrás da gente, mas tem dois jogos a menos. A gente vem pra cima. Tcham. Fez a parede ali, com o Vilmar Barrios. Achou. Lovro Mahir. João Moutinho. Tocou na dama. Dominou. Girou. Bateu, explodiu na zaga. A gente aperta ali. E o City fica com ela. A gente começa bem. Começamos pressionando. Como um bom mandante. Cruzamento. Mahir. Tocou. João Moutinho levantou. Cortou a zaga. Barrios. Mahir. Barrios de novo. Bateu firme. Defendeu. Ederson. Gol. Mas não valeu. Huang. Tcham. 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 Essa bola perigosa ali. Passa por cima do gol do Rui Patrício. E vem mais City agora. Parece que o time dele se soltou um pouco depois do nosso começo arrasador. Vilmar Barrios na travada. Recuperou a bola. Tá ele aí. Nosso meio campista. Nosso volante. Nosso cão de guarda. Passe muito forte ali. O Denis Soares não conseguiu dominar. Kevin De Bruyne faz uma linda inversão pro Herói Sané. Levou. Escapou do primeiro. Tentou escapar. Conseguiu travar a zaga de alguma forma ali. O Toro Nárquinha. Salvou o time do Overhampton. Levantamento na área. Cabeçada na trave. Fica me focando. E Patrício fica com ela. O City começa a pressionar. A gente sofre um pouquinho de sufoco. E o primeiro tempo vai se encerrando. Você vai ali que o Denis Soares recebeu uma leve contusão. Vai acabar o primeiro tempo. Acabou. Final do primeiro tempo. Um sufoco. Por enquanto 0x0. A gente começou bem. Depois a gente foi pressionado. E eu tô sentindo que vai ser hora de mexer, pessoal. Porque o Denis Soares tá com contusão. Não tem condição ainda de completar a partida. Então vem aí o substituto direto dele. O nosso antigo craque. O nosso antigo estular. Diogo Jota. Vem aí para a substituição aí no lugar do Denis Soares. É a nossa primeira alteração por necessidade. A gente teve que mudar aí no intervalo do jogo. E aí a gente tá fazendo barulho aqui no telefone. Eu já arrumei aqui para vocês. Vamos então para o segundo tempo. Já tem agora 0x0. O Overhapton contra o Sid. Levantamento. Rui Patricio. Sensacional na cabeçada. Lance era perigoso. Quase que a gente tomou o gol ali. Bola longa. Dominou. Fez levantamento. A bola passou. Golaço. Gol do Overhapton Andres. E é dele. Diogo Jota fazendo a sua estreia nessa temporada. O Tcham abriu. Fez levantamento. E aí só quem sabe né. Quem sabe muito. Quem é o Diogo Jota pega de primeira. Indefensável para o Ederson. 1 para o Overhapton 0 para o Manchester City. Que a gente quer mais. Levantamento corto. Uma zaga. Ixi. Agora caiu no pé do Rafael Guerreiro. Contra-ataque do City. Sane. Ele é muito habilidoso. Muito rápido. Inverteu o jogo com Harim Sterling. Vem levando o Ayrton Lucas. Esperto. Bateu a carteira. Recuperou. Contra-ataque agora é do Overhapton. Passe longo. Mas aí o Laporte estava esperto. Kevin De Bruyne. Com Nathaniel Shalobar. De novo De Bruyne. Abriu com Harim Sterling. Fazer uma jogada ali em inglês. O clono brasileiro Danilo tentou. O cruzamento foi travado. Nathaniel Shalobar tentou. Finalidade longe. Mas aí ela saiu sem direção. Tranquilo ali para o Rui Patricio. E a gente vai tomar pressão. Então a gente tem que controlar esse jogo um pouquinho agora. Isso aí. João Moutinho foi desarmado. Fernandinho recuperou. Lá vem o City. Irving Lozano. Fez o passe em Ayrton Lucas. Sensacional Ayrton Lucas. Que contratação pessoal. Que jogador. Muito bom garoto. Aí lateral esquerdo. Ex-fluminense. Sterling. Faz levantamento. Sumiu. O Gomaggio cortou ali do Gabriel Jesus. Fernandinho tem espaço. Ajeitou. João Moutinho. Bateu a carteira dele. Contra-ataque agora. Chance de matar o jogo. A dama Traoré. Faz levantamento sozinha. Batida do Diogo Jota. Ele não conseguiu repetir a boa finalização. Ela foi para fora. O jogo segue 1x0. Hora de mudar. Fosse o mensagem. Entra no lugar do Neumar Barrios. Temos também o Macher e o João Moutinho cansados. Sai o Macher. Entra o Gaku Shibasaki. Nosso craque meio-campista. Para tentar fechar. Para tentar segurar essa pressão do City no final do jogo. Ainda tem partida pessoal. A gente tem que segurar isso daí. Lá vem eles. Os acréscimos. De Bruyne. Colou o Danilo. Cruzamento. Touragna. Touragna cortou. Tentou de novo o Danilo. Foi travado. Pressão do City total para tentar buscar empate no final do jogo. Passe com o Rafael Guerreiro. Tentou cruzar. Foi travado. Ela sai escanteio. E aí vem o City. Com pressa no lance. Rafael Guerreiro levantou na área. Ela ficou com o Rui Patricio. Ficou com ela. E agora ele só sai para jogar amanhã. Sem pressa nenhuma. Ele tenta ver a melhor opção. Normalmente ele está jogando mais curto. Dessa vez ele despacha para o ataque. Chan brigou por ela. A dama também. Ela cai no pé do City. Então eles ainda tem mais uma chance no final do jogo. Levantamento do Rafael Guerreiro. Touragna cortou. O Shibasaki brigou. Fernandinho com o Bernardo Silva. De Bruyne. Lá vem a pressão. O passe do De Bruyne. Foi errado. E aí o jogo Jota recuperou. E acabou. Final de jogo. Uma partida difícil. Um jogo complicado. Mas agora a gente mostrou. Realmente uma qualidade muito boa. E vencemos um time forte. Um time que vai brigar pelo título. E a gente foi copeiro nesse jogo. Pessoal. 1 a 0 em cima do City. A gente fez o gol. Se segurou. Marcamos muito. E saímos com a vantagem. E aí para a nossa sorte. Foi só uma pancada no joelho. Nada muito sério. O Denis Soares vai se recuperar. Rapidamente. Em um ou dois dias só. Só colocar um pouquinho de gelo ali. Para desinchar. E a nossa dupla de zaga. Entrou para a seleção da semana. Do campeonato inglês. Você vê como é que o nosso time. Nossa zaga está jogando muita bola. E aí os jogadores convocados aí. Para as suas respectivas. Seleções nacionais. Estou passando aí para vocês. Para vocês terem a informação. Que eu sei que vocês gostam de saber disso daí. Aliás. Faltou uma informação. Faltou informar quem foi o campeão. Da Euro. Eu esqueci. De passar essa informação. Porque esse vídeo já tinha sido gravado. Antes de quando. Vocês me pediram para mostrar. Mas no próximo episódio. Vou mostrar o campeão. O vencedor. Do campeonato europeu. De seleções. Enquanto isso. Vamos acompanhar o sorteio. Aí. Da Liga Europa. Da fase de grupos. Da Liga Europa. Nós estamos no terceiro pote. Então nós vamos enfrentar. Provavelmente. Duas equipes aí. Mais complicadas. Em teoria. Em teoria. Para aqui na fase de grupos. As equipes mais bem ranqueadas. Porque nós classificamos. No limite. Na bacia das almas. Aí nós somos o último time inglês. Classificado. Para... Aliás o penúltimo. O último disputou a pré Liga Europa. A gente não disputou a pré Liga Europa. Então a gente foi. Quase que na bacia das almas. Um pouquinho avançado ali. Então a gente garantiu a vaga. Na terceira posição do pote. Melhor do que. Sei lá. Ter ido para a pré Liga Europa. E poder até ter entrado. No quarto pote. O que seria aí. Que a gente pegaria. Com certeza. Talvez. Equipes. Um risco. A gente pegaria equipes mais fortes. No campeonato. Já que as equipes mais fracas. Estariam na mesma posição que você. Então você enfrentaria. No mesmo grupo. Uma equipe teoricamente considerada a mais fraca. Bom. Sorteados. Dois potes. Agora vamos então. Para o terceiro pote. Onde nós estamos. Vamos ver. Qual será o grupo. Que o nosso time irá cair. Grupo até agora. Até o grupo D não foi nenhum. Grupo E também não foi. Grupo F. E aí. Está aí sorteado. Então no grupo F. Com Lyon. Rápido de Viena. E quem que é o último time aí. Que será sorteado. Vocês estão vendo aí. Todos os grupos do campeonato. Vamos conhecer o nosso grupo. Com. Grupo F ali. Lyon. Rápido de Viena. Wolverhampton. E Jagiellonia. Aí. Teoricamente. O Lyon só. Acho que o Rápido de Viena. Apesar de estar no segundo pote. É uma equipe que acho. Que na minha opinião. É inferior ao nosso time. Vocês estão vendo aí. Todos os grupos. Lembrando que é só você pausar o vídeo. Para saber. Eu acho que só o Lyon mesmo. Que é o time mais perigoso. Acho que o Rápido de Viena. Não é um adversário. Acho que pode até brigar. Pela liderança desse grupo pessoal. Independente das nossas partidas. Contra o Lyon. Dependendo da situação. Que estiver o Lyon. A gente pode brigar. Pela liderança do grupo. Acho que a gente tem uma grande chance. Enorme chance. De garantir uma classificação. Com esse sorteio. A gente teve uma sorte. Acho que a gente foi. Tivemos. Uma boa escolha de sorteio no campeonato. E aí. Vocês viram que o Igor Mário. Estava machucado. Com uma boa informação aí. Por conta da boa. Administração financeira. Agora o clube. Permite que eu pegue 100% do dinheiro. Das vendas dos jogadores. E use. Para contratar novos jogadores. E vamos para mais um jogo. Temos aí a equipe do Leicester. Pela frente. No campeonato. Inglês. Vamos lá. Com o Rui Patricio. Timothy Fosumensá. Markovic. Toul Naglia. E o Ayrton Lucas. Luma Barros. Lovro Macher. E o João Moutinho. Denis Soares. A Dama Traoré. Rui Huang. E Chan. É o nosso time. É a nossa equipe. Vocês vão ver aí. Que nós estamos para esse jogo. Com a ausência do Calum Thompson. Que seria um jogador que ficaria na reserva. O nosso time não ficará para esse jogo. E o Hugo Mário. Nosso lateral direito. Barra. Na ala direita. Titular. Que é a nossa equipe. Para enfrentar a equipe do Leicester City. Pelo campeonato inglês. Um jogo aí. Que eu acredito. Que a gente tenha condição aí. De conquistar os três pontos. Mas é fora de casa. Então não esperem moleza. Pessoal não esperem uma partida fácil. Teoricamente. Nós precisaríamos aí. Conquistar a vitória. Mas sempre que a gente vem aqui. Encarar o Leicester. Sempre é um jogo complicado. Eles ainda tem o Vardy. Se eu não me engano. Então vamos aí. Exatamente. Ainda tem o Jamie Vardy. Então o jogo promete. Partida complicada. Começando para vocês aí. Leicester City contra o Wolverhampton Anders. A gente começa no ataque. Marger. Rolou para o João Moutinho. Dominou. Bateu no gol. Gol. Do Wolverhampton Anders. É de João Moutinho. O nosso meio campista. Nosso veterano meio campista. Acho que o nosso capitão também. Olha lá. Ele dominou a bola. Livre. E bateu firme. Me surpreendendo lá. O Casper Schmeichel. Um palavra. Rébito Anders. Zero para a equipe do Leicester City. A gente começa bem. Começa com um placar favorável no jogo. Só que aí vem a equipe da casa. Tentando buscar o empate. Agora que a marcação vai ter que valer. Barnes. Barnes. Nathaniel Klein levantou na área. Passou por todo mundo. Jamie Vardy. Ficou com ela. Taylor. Com o Vardy de novo. Tentou a jogada. Foi travada ali. O Sumer Sa. Sai jogando. Contra-ataque. João Moutinho. Tocou no Hang-Chan. Pela função. Pela ponta. A dama. Linda bola. Flávio Marbarrios. E o gol. Gol. No over. Hediton Anders. É do volantão. Do nosso cão de guarda. Mas que também sabe sair para o jogo. Viu Marbarrios. Linda. Que contra-ataque. Pessoal. Nosso time está jogando muito perfeito no contra-ataque. No contra-ataque sempre bem encaixado. Sempre com jogadas complicadas. E sempre a gente se dando bem. Dois para o Overhead. São zero para o Lester. Só que aí vem o Vardy a batida. E o Rui Patricio faz a defesa. Como eu estava dizendo. Que atuação do contra-ataque. Nosso time. Muito bom. Pode ser uma grande arma no nosso time nessa temporada. Cruzamento por Trouton Naga. E aí vai sobrar com o Barnes. Marcação é intensa. Davi Luiz. É jogador contratado pelo Lester. Faz a jogada ali também. Zagueirão brasileiro. Davi Luiz. Final do primeiro tempo. Placar parcial de dois a zero para o Overhead. Com o Anders. Uma atuação impecável. De novo. De novo. Uma grande atuação. De novo. Um ótimo comportamento. Principalmente na hora da recuperação. Na hora da quinta. Que o nosso time consegue destruir. A jogada adversária. A gente consegue construir. Com muita velocidade. E essa vai ser a nossa grande vantagem. Atualmente na temporada. Dois para o Overhead. 0 para o Leicester. Começando a segunda etapa aí para vocês. Levantamento do Klein. Ela passou por todo mundo. Quase que o Jack. De abater ali. Que teve tempo de jogada. Mas a bola acabou indo para fora. Contra-ataque nosso agora. Quer dizer contra-ataque não. Pegou o braço de lateral. Só que ela ficou com o Vardy. Madson. Agora o contra-ataque. É da equipe do Leicester. Já bateu em um gol. E o gol da equipe do Leicester City. Fulcene. Já bateu. Faz o gol. Um lindo contra-ataque também. O Leicester City também mostrando. Uma qualidade absurda aí. Quando recupera a bola. A bola começou. O jogado começou lá no lateral ofensivo nosso. O Leicester construiu a jogada. E fez o gol diminuir. Então agora está 2 a 1. O jogo continua tenso. E aí a gente vem para cima. Tentando ampliar a vantagem. A dama. Fosto mensal. Tem espaço. Pode levantar na área. Davi Luiz Corton. Ayrton Lucas. E o Mar Barrios. Tomou o tio de novo aqui o colombiano. Denis Suárez. Dominou. Bateu firme. Defendeu. Casper Schumacher. O Balbuena teve que jogar a bola para o lateral ali. O zagueirão ex-Corinthians. E aí vem a falta. Madson na cobrança. E o gol. E o Leicester City. Empato. O jogo. James Madson. Numa cobrança incrível de falta. Olha. Por fora da barreira. Uma cobrança maravilhosa. Sem qualquer chance. Por favor. Patricio. Tudo igual. Agora. 2 a 2. É o placar. E aí vai embora. O João Moutinho. Vem o Gaku Shibazaki. É a nossa mudança. Também vai embora. Tounagia. Entra Paulo Oliveira. Aqui no nosso time. São nossas duas mudanças aí. Para a continuação. Dessa segunda etapa. O jogo que parecia. Aqui era tudo certo para a gente. Pessoal. A gente tomou dois gols no segundo tempo. O time. Deu uma apagada. E lá vem o Leicester. Tentando fazer a virada. Quase. Quase rolou ali o gol da equipe da casa. A torcida está junto com eles. Valbuena. Tocou no Muriel Romeu. E volta com o Kasper Schmeichel. Sem pressão nenhuma. O Leicester constrói essa jogada ofensiva. O passe perigoso. Ali sorte que o Paulo Oliveira estava esperto antes do Vargi. E aí o nosso zagueirão português. Tocou no Markovic. Voltou no Rui Patricio. Ele tentou uma jogada aberta aqui. Caiu no pé de quem sabe. No pé da Dama Traoré. Sempre saiu uma bola jogada. A Dama cortou. Tocou para o Tchai. E o gol. Gol. Do over. Red Bull Under. Red Juan. E Tchala. O nome dele. O Kraken centroavante. Sulcoreano. Na jogada maravilhosa do Adama. Que jogada incrível. Do nosso Kraken. Eu falei que quando a bola cai nele. Ele sempre tem alguma coisa interessante. Aí você vê o mau posicionamento da Luiz. Acaba permitindo o gol do nosso time. Três para o Everton. Dois para o Leicester City. A gente volta a ficar na frente. Perto do fim do jogo. Vamos ter que mudar, pessoal. Denis Soares vai embora. Quem é que vai entrar? Vai entrar o Diogo Jota. Acho que é o Diogo Jota. Exatamente. Então sai Denis Soares. Entra o Diogo Jota. É a nossa terceira e última alteração para tentar recuperar o fôlego, né? Das jogadas de lado do nosso time para fazer a marcação melhor contra as jogadas laterais da equipe do Leicester. Ele que vem para cima. Já bateu. Tentou a finalização. Rui Patricio salva a equipe do Wolves. Madsen levantou, cortou o Wilmar Barros. Bateu e explodiu no Gacucho Vazak. Ela volta com o Barnes. Pressão total. Teremos 5 minutos. Já cresce. No Paulo Oliveira cortou. Contra-ataque agora. Como sempre. A gente sempre capricha. Mas aí o Madsen estava esperto. Bateu a carteira ali do Traoré. Lovlomarer. Girou. Achou ali o Ayrton Lucas. No domínio ele matou a marcação. Muito habilidoso o Ayrton Lucas. Tocou. Adama Traoré. Acorda o jogo Jota. Era a chance para matar o jogo. Ela vai para fora. E aí se segura agora, pessoal. Bateu a coração. Porque agora a situação é tensa. Já bateu. Oriol Romeu para o Vard. Na cara do gol. Rui Patrício no rebote. O gol. Jamie Vard faz o gol. E empate o jogo. Deixa tudo igual. 3x3. Que partida, pessoal. Que jogo. Um passo do Oriol Romeu. Dessa vez o Vard levou a melhor em cima do Paulo Oliveira. O Rui Patrício já conseguiu fazer um milagre na primeira finalização. Mas aí a bola voltou no pé do Kraken no rebote. E aí ele empata. Deixa tudo igual. 3x3 para a equipe do Leicester City. 3x3 para a equipe do Auburn Raptor. Andres. E agora o nosso time. A gente tomou empate aí. Talvez com sabor amargo. A gente ainda tenta alguma coisa no jogo. Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho. Maher bateu de longe. Tentou surpreender o Casper. Mas estava esperto. O goleirão dinamarquês. E a gente pula para o final do jogo. Uma última chance. A dama levantou na área. Cortou o Michael. Ela sobe com o Paulo Oliveira. E aí acabou. Final de jogo. Uma grande partida. Um grande jogo. Não deixa de ser. É óbvio que o empate vem talvez com sabor um pouco de derrota. Se ele tivesse vencido nós estaremos ali em terceiro lugar no Campeonato Inglês. Mas paciência pessoal. Empatamos aí. Terminou 3x3. O Auburn Raptor. Leicester e o Auburn Raptor. E aí o Ajeti. O Ajeti ainda não jogou. Não teve oportunidade ainda de jogar. Eu acho que é o último jogador que falta ainda estrear na equipe. E ele já está reclamando. Ele já não está jogando. É uma situação que até faz sentido reclamar. Mas o Ajeti veio realmente para ser um jogador. Teoricamente para brigar por posição. Mas para ser o reserva. Do Tien ao Tien já vem jogando. Já tinha a sequência. E vem jogando muito bem. Vem fazendo gols importantes. Então o Ajeti vai ter que ter um pouquinho de paciência ainda. Um pouquinho aí. Para poder estrear pela equipe do Auburn Raptor. Eu não acho que esteja muito longe a estreia dele. Mas por enquanto. Ainda não é o momento de jogar. Auburn Ajeti com a camisa do Auburn Raptor. E aí informações da receita comercial. Da receita que se arrecada aí. De negociação. De marketing. De venda. De divulgação da camisa. Nós somos o sexto time. Que mais. Que tem o melhor orçamento nesse ponto. Lista de lesão. Você vê que nós temos um jogador só machucado. Por um dia só. Que é o Hugo Maggio. Que fez falta nesse jogo. Infelizmente ele não jogou. E o João Moutinho entrou para a seleção da semana. Do campeonato. Em inglês. Aí mais uma rodada. Com mais um jogador. Do nosso time. Presente na seleção. Da semana. E é isso pessoal. Que é isso mesmo. A gente encerra esse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão vendo aí. O comentário aí de vocês. Que vocês sempre comentam. Então se você quer que me aparecesse nessa parte final do vídeo. Comenta aí embaixo. A primeira coisa. Curte o vídeo. Se você gostou do vídeo. Curte lá. Fala. Mostra para mim que você gostou. Clica no gostei. Se você. Aí depois você vai lá e comenta. Comenta aí. Me fala o que você achou do vídeo. O que você acha que pode melhorar no time. O que eu posso fazer aí. Para talvez melhorar a situação. E também. Se você é novo. Aí sim. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva lá. Clica no sininho. Ativa as notificações aí. Para poder receber. Clica lá. De novo. E aí seleciona todas as notificações. Para você poder ficar sempre por dentro. Quando sair algum vídeo aqui no Manager Muma. Que sempre tem vídeo. Sempre tem muito conteúdo. Aí para vocês. E seja você novo antigo. Isso é sempre importante. Pessoal. Eu sempre agradeço muito. Continue compartilhando o Muma. Continue compartilhando os vídeos aí. Para a gente ficar sabendo. Pessoal. Muito obrigado por tudo. Aquele super abraço. E até mais. Tchau. Tchau.